E aí meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, gente, tô aqui com o Lucas Ih gente, eu vou lavar roupa, não vou olhar meu cabelo bagunçado, minha raiz tá altíssima Vou lavar roupa lá na Maria, tô aqui com meu saco de roupa, parecendo a pedinha do saco Ai gente, tô cansada, tamanho desse pé de, aqui a gente chama de azeitona ou ameixa Eu morava aqui, gente, tentaram construir uma casa na árvore ali Eu morava nesta casa aqui, ó, a próxima, que era pra ser laranjada, mas ela tá cinza porque reformada Aqui era meu endereço, ó, nessa casa aqui Ai, que saudade da minha casinha, que não é mais minha Morei aqui três anos, nessa casa Eu vou lavar minha roupa aqui na Maria Vou lavar aqui Porque... Oi, tudo bom? Amor! Vou lavar aqui na Maria, né? Tô igual uma pedinha com meu saco de roupa Ai, que calor, Maria era minha vizinha aqui E aí, amor? Sai, Belinha Ela vai me morder não, né? Ela tá estranha na pele Vai te deitar, bora! Pode te deitar! Tocca a cabeça aqui É do sol Vai deitar! Vai, Belinha E agora? Ai, meu Deus Vai te deitar, Belinha Vai, não Vai, Belinha O medo dela me morder Olha os cactuzinhos Cactuzinho Tá lavando aqui, é, Maria? Não, eu fiz meu casinho Mas foi a luz da Elen Foi Não lavei, não foi nada Ai, a casinha dela tá tão linda Toda na cerâmica Mudou muito Ó, Maria Ai Tô cheia de roupa pra lavar E eu nem E essa televisão ainda pega Funciona? Relíquia É, Maria O teu tanquinho tava guardado lá, né, Helena? Cuidado, tá Eu não te estranho Tá aqui, Camarim Vou lavar minha roupa Lavar minha roupa Tem que lavar o tanquinho Tem? Vou lavar ele lá pra fora, né? Não, vai lá aqui dentro Aí mesmo Vai molhar a casa, moço Ah, eu lavo aqui dentro É porque eu jogo a água aqui pra sair Sujeira Minha irmã Aonde? Aqui, né, então? Não, é aqui Aonde? Bem aqui, eu boto isso Hum Ela não tá aí, não Ela me mandou mensagem ontem Perguntando se eu tinha trago O Lucas pra brincar com o Nohan Mas ela não falou nada Quem é que ia me ligar? O Lohan, não era? Não, ela disse que